Seja um anjo, conheço o seu Sou me canariste e sente falta de alguém Que não quer mais nada de alguém Por isso estou aqui, cuidado com certeza E não tem jeito, mas deixa eu ir Se chover agora é melhor ainda Te vou cantar, sou aqui as águas Te apresentar, as estrelas do meu céu Me cair pra tudo me roubar Você é um anjo Vou me cair, vou me cair 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 Teve them que você me beijar Mas, de repente, você me beijar O coração se faz E a voz que me atenderá Eu te encontro, me arrepiar Eu vou te ver Eu te encontro, me arrepiar Eu te encontro, me arrepiar